Boa galera, bem-vindo ao canal, vamos acompanhar aqui duas repercussões da vitória maiúscula do Flamengo dentro do Grêmio, né? Flamengo líder do campeonato, apesar de todos os problemas do CBF, né? Diz que tem zanomia, diz que preza pelo campeonato limpo e todos esses problemas que aconteceram, tá bom? Reclamação de todos os lados. O Flamengo fez um jogo bom, um jogo seguro, vamos acompanhar aqui duas repercussões. Se é novo por aqui, não esqueça de deixar aquele like e se inscrever no canal, vai ajudar bastante. Prédios e direitos autorais, SPN Brasil, o link vai ter na descrição. Vamos acompanhar aqui a análise dos comentários da SPN, falando sobre essa grande vitória do Flamengo, sobre esse jogo intenso, que o Flamengo até mereceu um pouco mais gol, se não fosse o goleiro do Grêmio. Bola, a gente não atrave e tudo mais, foi um jogo espetacular do Flamengo, apesar de todos os problemas, dificuldades e tudo mais. O Flamengo conseguiu ganhar, convencer e é líder do campeonato, tá bom? Bem, boa noite. Mais um Sport Center pra gente. Boa noite, Marcela, Zupac, fãs do esporte. Acho que dois, falando de jogo do Inter e São Paulo, Flamengo e Grêmio, dois resultados esperados, né? Nada que fuga da normalidade. O Flamengo, mesmo com os desfalques, tem uma quantidade, uma qualidade maior que o Grêmio. O Grêmio vai sofrer com esse retorno, é normal. Continua nas outras competições, tem que fazer jogo atrasado na Copa do Brasil ainda. Vai ser uma Copa América complicada pra todos, né? Óbvio que alguns times, como o Flamengo, por mais que tenham desfalques pra seleções, eles têm um grupo mais qualificado. Saiu o Everton, entrou o Bruno Henrique, né? Aí dá pra ter uma noção do grupo do Flamengo. O Inter e São Paulo, jogo muito equilibrado. O São Paulo consegue um empate, que a gente tava comentando, não é ruim pra ele. Não é ruim pro Inter também, pelas circunstâncias. Mas eu tô com receio, pra não dizer medo, desse período de Copa América aí, que a gente vai ter muitos problemas, principalmente de lesão. E times com muitos desfalques, aí o nível cai, a qualidade do campeonato cai, e isso é uma pena. Vamos começar falando de Flamengo e Grêmio, Zupa. Eu queria que você fizesse uma análise de todas as trocas que o Tite foi obrigado a fazer. Então, o Léo Pereira na lateral, o que é que você achou? Inclusive, eu acho que ele sentiu muito, principalmente no começo da partida. Sofreu, sofreu por ali. Sofreu ali, mas o Grêmio acabou errando nas finalizações, mas assustou. Inclusive, os torcedores sentiram ali. Bastante, começou melhor o jogo. E o Tite, inclusive, até discutiu logo no comecinho com um torcedor que tava ali, já cornetando ele no comecinho. Calma, cara, é o começo do jogo, mas foi o começo, o momento em que o Flamengo sofreu mais. E foi o Léo Ortiz de volante, junto com o Igor Jesus, o que impactou muito na saída de bola do Flamengo. Então, foi um jogo em que o Tite teve que remendar o Flamengo, mesmo com um elenco farto, como o Pras bem citou. Mas eu dizia que foi uma vitória muito importante, não só porque ela devolve o Flamengo à liderança, mas pela maneira que ela aconteceu. Porque o Grêmio não fez um jogo ruim no Maracanã. O Grêmio, como você falou, teve bons momentos no jogo, especialmente no primeiro tempo. O Grêmio teve mais posse de bola o jogo inteiro que o Flamengo. Foi mais perigoso até o Luiz Araújo encontrar o golaço que encontrou pra fazer 1x0. E o Tite foi muito inteligente na segunda troca, na lesão do Igor Jesus, porque essa troca mudou a cara do jogo. Porque um técnico de futebol define a sua estratégia pensando naquilo que ele acha que o jogo vai ser. Mas o jogo de futebol não respeita o que eu acho, o que você acha, o que o técnico acha. Ele se apresenta da maneira que ele se apresenta. E uma série de fatos acontecem e obriga todos os envolvidos, treinadores e jogadores, a entender o jogo e tomar as decisões de acordo com aquilo que a partida está se mostrando. E o que a partida estava mostrando? Um Grêmio melhor do que o Flamengo, um Grêmio com mais posse e atacando mais do que o Flamengo. E, em consequência disso, oferecendo mais espaço nas costas dos seus laterais. Porque o Grêmio subia muito pela direita em cima do Léo Pereira e com o Reinaldo pela esquerda. Quando o Tite perde o Igor Jesus e na transmissão do Premier, a equipe de reportagem até chegou a falar olha, o Vitor Hugo está perto de entrar, está em aquecimento. Mas aí o Tite olha melhor, pensa melhor e fala Olha, se o Grêmio está ocupando mais espaço no campo de ataque, me atacando mais, subindo com os seus laterais e deixando mais espaço, ele tem que entender o que o jogo pede. O jogo pede transição, o jogo pede velocidade nas costas dos laterais. E aí ele põe o Luiz Araújo. E o Flamengo passa a ter esse espaço para correr. O primeiro gol do Flamengo sai nas costas do Reinaldo com o avanço do Luiz Araújo. E o segundo gol do Flamengo sai também em transição numa linda jogada do Lohan, do Pedro e do próprio Luiz Araújo. Então, o Tite e a sua comissão na hora das trocas acabaram entendendo o que o jogo pedia. É claro que é triste falar isso porque ninguém torce para ninguém se machucar e o Igor virou o tornozelo. Espero que não seja nada grave. Mas essa mudança, a troca do Igor Jesus pelo Luiz Araújo, taticamente colocou o Flamengo em condições de vencer o jogo. Então, foi um jogo de alternativas bem interessantes, taticamente falando. E o Flamengo soube fazer a leitura e venceu com muito merecimento. O Prazo, você acha que pode ser o caminho desse Flamengo, exatamente esse time que o Tite colocou em campo? E a gente ainda pode pensar se o Everton Cebolinhas realmente se machucou muscular e aí passa mais um tempo fora. Se o Igor Jesus se machucou, sei lá, um ligamento, tomara que não, mas vai que seja uma coisa mais grave e ele fique fora. Dá para a gente imaginar uma Copa América inteira com esse time que a gente viu? Com o Bruno Henrique como titular? Só o Gabigol que não, né? E tem o Alan para voltar, né? E o Ayrton Lucas, né? Os dois. É assim, é difícil falar porque, como o Zupa falou, cada jogo ele pede uma situação. Às vezes tu imagina uma coisa e dentro do jogo as coisas acontecem diferente ou para a estratégia do time adversário ou até mesmo por uma atuação técnica de algum jogador teu que está perdendo um duelo e está com uma situação fragilizada, tu tem que fazer alguma mexida. Mas assim, o Tite, nessa partida principalmente, tanto na preparação como durante a partida, ele não pôde, vamos dizer, fazer necessariamente o que ele queria. Ele tem que fazer de acordo com as situações. Por exemplo, o lateral esquerdo ele não tinha, né? Um está na seleção, o outro está machucado. Volante, teve que botar o Leandro Ortiz de volante. Então essas são situações que, com certeza, se ele tivesse à disposição ele não faria. Então ele fez por circunstâncias, ele foi obrigado a fazer, não por ideia dele. E durante o jogo, mais uma vez, né? Com a lesão dos dois jogadores, ele teve que fazer substituições que não estavam no script. E aí, concordo com o Zupa, acabou, as substituições acabaram principalmente a troca do menino que torceu o tronozelo, do Igor Jesus, acabou ajudando na formatação do time. Mas, Marcela, é muito difícil. Se a gente, Deus queira que não se confirme nas lesões, né? Que sejam só situações leves, é muito difícil conseguir montar um time, ainda mais com um campeonato brasileiro. Tem alguns campeonatos que tu tem um respiro, no campeonato brasileiro tu não tem respiro. Então vai ser muito complicado. E a minha preocupação é com os times que não tem o poderio que o Flamengo tem, né? Porque o Tite vai conseguir se virar, vai, óbvio, tem que fazer improvisações. O time vai ter, de repente, uma queda, mas a gente tem outras equipes que não tem esse poderio. A gente vai falar daqui a pouco, o Inter hoje sofreu demais, demais. O Inter não conseguiu jogar. O Inter tá sem centroavante. De cara, sem valência. Aí já perde um dos seus principais jogadores, o articulador, que não tem substituto. Então, assim, vai ser um período bem complicado, bem complicado. A gente, infelizmente, vai ter um campeonato brasileiro esvaziado, desvalorizado e bem abaixo do que a gente podia ter. E com os treinadores cobrados por isso. Porque ninguém vai lembrar disso quando o time tiver três, quatro derrotas, estiver perto de uma zona de rebaixamento. Ninguém vai ter, o dirigente, a opinião pública como um todo e o torcedor de arquibancada ou digital, não vai falar, mas ele também tá, coitadinho do técnico, tava sem quatro, cinco, seis jogadores. Eles vão ser cobrados porque é o rendimento da equipe, né? Hoje, por exemplo, no primeiro tempo, com o desenho que o Tite montou, e acho que ele imaginava um jogo diferente do que o jogo que ele fez, né? Não acho que o Tite imaginava um jogo de transição. Acho que ele queria ter um jogo um pouco mais de domínio. Mas ele teve dificuldade no primeiro tempo, antes das lesões, pro Flamengo sair com a bola. Então, com o Léo Ortiz e com o Igor Jesus como os volantes, parecia mais um futebol dos anos 90, sabe? Que eram dois volantes marcadores pra dois meias criadores, né? E aí o Flamengo não conseguia sair com a bola. A partir da segunda troca em especial, quando ele bota o Luiz Araújo no lugar do Igor Jesus, ele puxa o Gerson pra segundo volante e o Araújo como ponta. E aí o Gerson começa a qualificar mais. Então, sem o Delacruz, sem o Allan e com a lesão do Igor Jesus, o Tite teve que voltar praquele Gerson que a gente se acostumou a ver em outros tempos, um Gerson segundo volante. E o Flamengo começou a construir um pouco melhor, ter pontas pra puxar velocidade e encontrou o caminho pra vencer o jogo. Mas, repito, o Grêmio não fez um mau jogo. Como você falou, o Grêmio terminou mal jogadas. O Grêmio sentiu muito a falta do Diego Costa, porque em vários momentos em que o Grêmio conseguiu atacar o Flamengo, muito bem pelos lados do campo, o Diego é um cara, além de um finalizador bom, é um cara muito inteligente pra fazer o preparo de costas. É um dos melhores, assim, em atividade no futebol brasileiro, um dos melhores jogadores pra jogar de costas pro gol, preparar, e ainda é o Diego Costa. E com a lesão dele e com o JP Galvão como centroavante, o Grêmio perdeu demais esse tipo de jogada, né? Então o Grêmio terminou mal jogadas, e depois do gol do Flamengo e do gol do Luiz Araújo, o Grêmio ficou muito mais exposto e muito mais também ansioso, desesperado pra buscar o empate, e acabou rendendo menos, mas no geral não foi ruim a atuação do Grêmio no Maracanã, não. Isso aí, galera, eu discordo um pouco da opinião dele, né? Assim, o Grêmio foi bem no jogo, não ficou atrás, não ficou esperando a bola, foi pra cima do Flamengo, mas eu não concordo muito com isso que dominou o jogo todo. O Grêmio realmente teve mais posse de bola, mas quem teve mais ações do jogo foi o Flamengo, né? Colocou, bem dizer, o Grêmio na roda. Teve mais oportunidade, teve duas bolas na trave, teve aquela cabeçada lá do Pedro que o goleiro fez um milagre, e outras oportunidades também, né? Teve com o próprio Lohan também, com o Vitor Hugo também. Teve algumas oportunidades, teve mais chance de ter até feito mais gol do que o próprio Grêmio, né? O que mereceu realmente a vitória foi o Flamengo, mas o Grêmio também não ficou atrás, né? Ele foi pra cima, jogou bem, mas eu não concordo muito em relação ao domínio do Grêmio e tudo mais. Quem realmente dominou, foi mais intenso o jogo todo, foi realmente o Flamengo. Até os dez minutos do jogo, tava um pouco tenso, o Grêmio vindo pra cima, o Flamengo tentando estudar, tentando se adaptar ao jogo, mas depois disso aí só deu o Flamengo no jogo, tá bom? Apesar das duas oportunidades que o Grêmio teve, mas o Flamengo foi mais letal, foi mais decisivo, foi mais construtivo, foi mais intenso no ataque, e merecia até mais gol, né? Bola na trave do Luiz Araújo, bola na trave do Davi Luiz, que foi uma pancada, né? Se aquela bola entra, eu acho que não ficava nem a rede, né? A cabeçada parecia mais um chute do Roberto Carlos, e na minha opinião, o Flamengo foi um jogo muito, né, muito intenso, mereceu a vitória, tá bom? Só aquele vaciluzinho ali no finalzinho, até porque o Léo Pereira tá numa posição que ele não é acostumado, né? Tá ali improvisado na lateral, a bola, perdeu um pouco o tempo da bola, a bola da condição de jogo pro gol lá do Grêmio. Em relação ao que eles falaram da lesão, tanto o Igor Jesus contra o Cebolinha, vão fazer uma avaliação, né, hoje na representação do clube, lembrando que o treino treina hoje pra preparação pra o jogo dentro do Atlético Paranaense, lá na Arena da Baixada, né, em Curitiba, jogo muito importante, um jogo também muito complicado, muito difícil, gramado sintético, o Flamengo tem muita dificuldade pra gramado sintético, e é um jogo bem complicado, né, vamos ver aí como é que o Tite vai conseguir arrumar essa equipe aí, apesar de todos esses problemas, pra poder fazer um jogo competitivo dentro do Atlético que vai dar a liderança do campeonato, embora o Flamengo seja líder, caso perca pro Atlético, o Atlético assuma a liderança, né, mas a gente torce por um resultado positivo, que o Flamengo faça um bom jogo, e consiga um resultado positivo, né, ou um empate ou uma vitória, empate também não seria mal, né, porque a gente sabe que é muito complicado de enfrentar o Atlético lá, mas o Flamengo tem condições totais de ganhar esse jogo, tá bom? Vamos ver como é que eu tento refazer pra poder conseguir aí jogar bem dentro do Atlético. A gente viu também, né, o Neymar, né, tava no estádio lá, depois do jogo ele foi até o vestiário lá, falou com o Tite, falou com os jogadores, deu entrevista, fez lá, assinou alguns autógrafos lá, camisa que ele deu pra torcida e tudo mais, e representando aí, até o jornalista brincou com ele, né, perguntando se ele vinha pro Flamengo, o Gabigol também brincou com ele, o próprio Pedro deu entrevista falando do Neymar, foi bem bacana, né, o Neymar aí, até falou que, deu entrevista pós-jogo, falando que, segundo time dele, que ele, coração, era o Flamengo, deu certo, até foi a loucura, né, nas redes sociais, ficou entre os top trends aí, a entrevista do Neymar, mas é isso, tá bom, o Flamengo é grande, né, muitas estrelas quer jogar no Flamengo, e eu creio que daqui a 4, 5 anos, o Flamengo vai ter, assim, um patamar financeiro muito alto pra poder conseguir contratar esses tipos de jogadores, né, lembrando que o lado do Neymar é muito alto, né, gira em torno de 27, 28 milhões na cotação atual de reais, e a folha de pagamento do Flamengo, cujo reúne todos os jogadores funcionários e tudo mais, gira aí na casa de 26, 27 milhões, né, pra você ver a diferença absurda, colossal, e financeira, né, mas o Flamengo tá rumo aí, né, cada ano que passa faturando, faturando muito mais, mas ultrapassa na casa de bilhões aí, de faturamento, e eu espero que daqui a 4, 5 anos o Flamengo tenha condições financeiras aí, ainda mais depois de construir o seu estádio, que vai durar mais ou menos 5, 6 anos aí a construção do estádio, a gente sabe que tá naquele negócio de burocracia e tudo mais, mas a gente tem certeza que vai sair, tá bom, do papel, e a gente espera que daqui a 4, 5 anos o Flamengo esteja num nível tão elevado quanto tá hoje, né, hoje é bem dizer um clube europeu fora da Europa, né, por toda a estrutura, por toda a questão financeira, econômica, visibilidade e tudo mais, o Flamengo não deixa nada a desejar aos clubes da Europa, tá bom, mas coloca aí nos comentários a opinião de vocês, tá bom, espero que tenham gostado do vídeo, se puder deixar aquele like, se inscrever no canal, vai ajudar bastante, créditos e direitos autorais, SPN Brasil, o link vai ter na descrição, e depois deixa eu te dar na descrição, e depois deixa eu te dar na descrição, e depois deixa eu te dar na descrição, Obrigado.